Música Oferecimento CCA, inglês e espanhol, matrículas abertas, rua Mosse Leitão 257 Jardim Bela Vista, telefone 3422 1184 As nove e meia da manhã do último sábado, dia 5 de agosto, o senador Cássio Cunha Lima chegou ao aeroporto de Patos, acompanhado do prefeito Dinaldinho Vanderlei e do deputado federal Pedro Cunha Lima para uma visita à capital do sertão Os parlamentares foram recebidos pelo ex-prefeito de Patos, Dinaldo Vanderlei, vereadores, correligionários e lideranças políticas da região A comitiva seguiu para o mercado público no centro da cidade Encaminhada pelo local, o senador e o deputado cumprimentaram os comerciantes, conversaram com as pessoas e tiraram dúvidas da população A saúde também foi outro assunto que os patoenses fizeram questão de lembrar ao senador Vou pedir a ele para melhorar a saúde pública, que não tem saúde, está muito acabada a saúde O comerciante Pedro Jorge, que trabalha há 30 anos no mercado da carne, disse não ver motivos para comemorar a presença dos parlamentares no local Eu estou muito decepcionado com os políticos, porque na posição que eles se encontram hoje só tratam em melhorar a situação deles, enquanto que o trabalhador eles botam lá embaixo É uma decepção O deputado Pedro Cunha Lima defendeu que é preciso que haja uma reforma geral nos gastos do Estado brasileiro Que segundo ele são muito altos, para que possa existir um equilíbrio Existe uma reforma que é muito óbvia, que toca também com o deputado, com a Câmara dos Deputados O orçamento do parlamento brasileiro custa 10 vezes, eu vou repetir, 10 vezes o custo do parlamento da Espanha Então por que a democracia na Espanha funciona com 10% do orçamento, percentualmente falando, do que o brasileiro Então essa é a primeira reforma, até para você ter coragem de olhar no olho do povo brasileiro e dizer Eu estou começando por mim, eu estou cortando na carne, eu estou cortando de quem mais tem Eu estou iniciando pelo topo da pirâmide, e não uma coisa indiscriminada, que atinge aquele mais vulnerável Isso é inadmissível num Estado como o nosso, que gasta tanto O deputado falou também sobre a rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva Ele que votou a favor da investigação, lamentou a decisão da maioria na Câmara Não importa o quão alto você esteja, a lei ainda está acima de você, que foi o que disse na decisão o juiz Sérgio Moro Então eu lamento muito o posicionamento majoritário da Câmara, ainda que derrotado, defendo a investigação A comitiva com os parlamentares visitou também o canteiro de obras do Teatro Municipal Hernani Sátiro Que recebeu recentemente recursos através de uma emenda parlamentar do senador Cássio Cunha Lima No valor de um milhão de reais É uma obra que será espetacular Um apoio à cultura, manifestação da arte, do conhecimento de patos E de toda a região naturalmente, porque o equipamento vai servir para a região das espinhadas inteiras Então é uma obra que estava parada há mais de um ano E tanto eu quanto o deputado Pedro, atendendo a solicitação do prefeito de Naldinho Estivemos no Ministério da Cultura Já garantimos o empenho de um milhão de reais para que a obra fosse reiniciada e será concluída O senador falou de outros recursos para as áreas de saúde, infraestrutura e construção de moradias populares Que já estão garantidos para a capital do sertão Cirurgias eletivas hoje que não estão sendo realizadas em patos Cirurgias programadas que infelizmente as pessoas estão encontrando muita dificuldade de realizar essas cirurgias Então são essas as prioridades, além de uma ação que estamos desenvolvendo para a construção de casas na cidade Após as visitas, uma entrevista coletiva com a imprensa estava marcada nesse café Mas a presença de manifestantes com cartazes e gritando palavras de ordem Mudou os planos e a comitiva seguiu para a cidade de Malta Onde os parlamentares tinham mais um compromisso Isso mostra que o poder é mano do povo Então esse tipo de atividade tem que ser feito, tem que continuar Apesar da gente estar num momento sem esperança Apesar da gente estar num momento em que a gente acha que não tem como reverter, mas tem A força é do povo e a gente mostrou hoje que a gente conseguiu expulsar esse senador golpista da nossa cidade Um senador que apoiou reformas, um senador que lutou e luta contra o trabalhador Então essa mensagem, somos poucos aqui, mas os poucos com uma voz ativa Mostraram que a gente tem sim como reverter essa situação Oh Cássio, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Oh Cássio, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Oferecimento CCA, inglês e espanhol Matrículas abertas Rua Mosse Leitão 257 Jardim Bela Vista Telefone 3422 1184 O Cássio, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver